Tão ruim, até o amor se morre, é tão ruim, tão ruim ter o corpo aqui do meu lado maior Que o meu cobertor não é o monstro que eu acho É teu salvador, salvador É teu salvador, existe amor Depois do amor existe, resiste o amor Depois do horror Até o amor ser bom, ele é tão ruim, tão ruim Até o amor ser bom, ele é tão ruim, tão ruim É teu corpo aqui do meu lado maior Que o meu cobertor não é o monstro que eu acho É meu salvador, salvador É meu salvador É teu corpo aqui do meu lado É teu salvador É teu salvador Amém. Amém. Amém.